Boa tarde a todos. Queria dizer que foi hoje um dia muito especial e de muito prazer e uma honra receber no Brasil a delegação composta pelo ministro Francisco Bustigio, ministro das Relações Exteriores, a ministra Sucena Arbelete, ministra da Economia e o ministro dos Transportes, José Luiz Faleiro e também o vice-ministro de Transportes e Obras Públicas do Uruguai, Juan José Olay Sola. Do lado brasileiro, estiveram presentes e não puderam continuar porque outros compromissos na parte da tarde exigiram a presença deles. Estavam na parte da manhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França e o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa. Os temas tratados são de grande importância e grande relevo para as relações bilaterais. São produto também da visita que o presidente Lula fez ao Uruguai na terceira semana de seu governo para declarar a importância que dá o Brasil durante essa sua nova administração. As relações bilaterais, em pouco mais ou em menos de três semanas, o presidente esteve em Montevidéu, onde manteve uma reunião de fôlego e de muito conteúdo com o presidente Lacage Paul e determinaram que os ministros continuassem a discutir o tema. Também, em um prazo curto e bem reduzido, nos encontramos hoje para tomar as decisões que vamos anunciar em seguida. E também decidimos reativar os mecanismos bilaterais de consultação, como o grupo de alto nível e a reunião de alto nível, que estavam paralisados nos últimos anos, e trocamos ideias e posições sobre questões de integração física, que são a base de todo o processo de integração econômica, e também conversamos sobre temas do Mercosul. Eu, antes de dar a palavra ao ministro Bustílio, vou ler a declaração conjunta Brasil-Uruguai, que vamos firmar. Declaração conjunta Uruguai-Brasil. Encontraram-se os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda Fernando Haddad, dos transportes Renan Filho, dos portos e aeroportos Márcio França, e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa, pelo lado brasileiro, e os ministros uruguaios das Relações Exteriores, Francisco Bustígio, da Economia e Finanças, da Sucena Arbelete, de Transportes e Obras Públicas, com Zé Luiz Valeiro, e o vice-ministro de Transportes e Obras Públicas, Juan José Olai Sola. Acompanhados dos embaixadores do Uruguai, Guilhermo Baje, e do embaixador do Brasil, Marcos Raposo Lopes. Os ministros dos dois países trabalharão juntos para impulsionar projetos centrais para o desenvolvimento da região de fronteira. O Ministério dos Portos e Aeroportos do Brasil lançará, nas próximas semanas, licitação de projeto básico e executivo, acompanhado de estudo ambiental para a dragagem da hidrovia Uruguai-Brasil, na qualidade de obra pública. Para tal fim, com o objetivo de que a obra de dragagem começará antes do próximo ano, ocasião em que se encontrarão ambos presidentes, para celebrar seu início. Ademais, acordou-se encontro em 30 dias entre os ministros correspondentes para assinatura do acordo de binacionalização do aeroporto de Rivera. O Ministério dos Transportes do Brasil, por sua vez, abrirá em 60 dias, prorrogáveis por mais 30, licitação para a construção da nova ponte sobre o Rio Jaguarão, com o objetivo de que o contrato da obra seja assinado ainda este ano. O Lado Uruguai, por sua vez, retomará os preparativos para a reforma da travessia rodoviária já existente entre as cidades de Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no Uruguai, que é a histórica ponte Barão de Mauá, obra a ser realizada uma vez a nova ponte esteja operacional. Como exemplo do caráter estruturante dessa agenda, registramos com satisfação que celebramos em 2023 60 anos da criação da Comissão da Bacia da Lagoa Mirim, na qual se discute a hidrovia, entre outros temas. Para fazer avançar esses projetos, que são de grande importância para as populações que vivem em nossa fronteira comum, decidimos criar um grupo de trabalho binacional. Com relação ao conjunto mais amplo da agenda bilateral, reativaremos os mecanismos de consultas e de coordenação política de alto nível, ademais de aprofundar a cooperação fronteiriça. Brasil e Uruguai têm ainda a responsabilidade de impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul. Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo. Concordamos em aprofundar a integração intra-bloco e buscar a ampliação da rede de acordos externos. Entendemos que há amplo espaço para trabalharmos juntos nessa agenda externa do bloco em busca de uma melhor inserção internacional dos nossos países. Nesse sentido, trabalharemos juntos na negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Trabalharemos ativamente em busca de acordos comerciais equilibrados com outros blocos e países e em questões centrais, como a eliminação de barreiras ao comércio, a melhoria da infraestrutura e o fomento do desenvolvimento sustentável. Finalmente, reiteramos nosso interesse comum em intensificar o diálogo sobre os desafios centrais da agenda binacional. Nesse sentido, o governo brasileiro convidou o governo uruguaio a participar da reunião de cúpula do G20, que terá lugar no Brasil em 2004. Feito em Brasília no dia 7 de março de 2023. Esse é o texto da declaração, então, que foi produto da nossa reunião de hoje. E passo, então, a palavra ao ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustigio. Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde. A verdade é que é um bom estar aqui em Brasília, acompanhado do meu amigo, o canciller Mauro Vieira, com quem cultivamos uma muito linda amistade há muitos anos. E, fruto disso, e dos equipos que nos acompanharam, nos dimos a oportunidade de chegar a muito bons acuerdos entre nossos países. Acho que definitivamente nos temos que congratular da muito boa reunião que tivemos. Em definitiva, estamos cumplindo com o mandato histórico, com o mandato pontual dos senhores presidentes, que se dieron cita em enero deste ano, em Uruguai, o presidente Lula da Silva, o presidente Luís Lacalle Pou, em que nos mandaram a avançar em temas pontuais e concretos da relação histórica e, em particular, em que faz a integração física. E, nesse sentido, acho que devemos celebrar definitivamente tudo o que acordamos no dia de hoje, que deu muito boa conta, a propósito da declaração conjunta que firmamos, o canciller Mauro Vieira. Isto é, eu me gosto de dizer que a verdadeira integração é a integração física, é a integração real, é aquela que não tem retorno, não tem volta atrás. Como dissemos há uns instantes, conversávamos de todos os aspectos vinculados ao Mercosur, hablábamos de os aranceles, hablábamos de as excepções, de as restrições, tudo isso pode avançar ou pode retroceder. O que não se pode ocultar e não pode retroceder, é uma obra física como a que nos estamos planteando e acordamos entre Uruguay e Brasil a partir de este momento, que eu diria que é quase histórico. Viro ao Embajador Valles, que vem trabalhando celosamente atrás de estes aspectos, e a verdade é que temos muito de lo que congratularmos. Acho que foi uma boa reunião, reitero. E, agora, nos colocamos um cronograma de tareas por delante, como bem apuntou o senhor canciller Mauro Vieira, em um mês estarão encontrando os ministros respectivos para firmar o acordo, transformando o aeroporto de Ribeira em um aeroporto binacional. Acho que se isso não é integração, então realmente é difícil encontrar outra palavra para ela. E nem que falar, além disso, o que mencionou, e o diz a declaração conjunta, em o que faz a hidrovía da Laguna Merín, Laguna dos Patos, o famoso Bypass, por dizer de alguma forma, que há muitos anos se vem bregando por concretá-lo, e me animo a dizer que agora sim, estamos dando pasos firmes em tal sentido para concretá-lo em breve. Há uma fecha prevista, vamos a cumprir com essa fecha, sem dúvida, é o compromisso de todos, e é o compromisso de nossos presidentes. Assim que, a verdade que, insisto, eu acho que é motivo de congratulación para todos nós, que nós temos vindo trabalhando, nossos equipos técnicos, o trabalho enorme do Ministério de Transporte e Obras Públicas, aqui estão o ministro e o subsecretário, o trabalho enorme do Ministério da Economia também, e o próprio da Cancillería, reflexão na tarefa diária do Embajador Valles aqui em Brasil. Assim que, de mi parte, o agradecimento, e, bom, em breve estaremos transitando de um lado ao outro, mais allá da fronteira seca, estaremos transitando a Embarcazas, através da Laguna Merín, e estaremos, ademais, ampliando essa integración, através também do puente, sobre o rio Yaguarón, que é outra das tareas que acordamos e levar adelante. Assim que, muitas graças, não sei se vamos ficar atentos às perguntas, ou não há perguntas, isso é o que vos digas. Estamos demorados, creo que nos ganamos todos um muito bom almoço, assim que, por esta vez, nos deixamos por aqui. Muitas graças. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Senhoras e senhores,